Professor, meu fornecedor tem que saber se meu produto é parativo, não necessariamente. Por outro lado, ele tem que saber que você é consumidor final da operação. Existem consumidor final contribuinte e não contribuinte. Então, o que é interessante sempre, sempre, você pode dar como regra isso. Toda vez que você comprar fora do Estado e for para uso, consumo ou ativo, você informar para o fornecedor. Por que isso é relevante? Você pode ter um produto, estar comprando um produto que é da substituição tributária. Se for da substituição tributária e tiver protocolo entre os Estados e ele enxergar que você é contribuinte e você não disser que é para uso, consumo ou ativo, ele pode entender que você vai revender e simplesmente aplicar MVA sobre a operação. Então, vai onerar bastante para você. Mas você pode pegar o dinheiro de volta? Pode, mas olha só o desgaste que é. Então, uma ação simples e formar a finalidade do produto já vai evitar uma série de problemas. Adicionalmente a isso, se você estiver comprando para ativo e você for em MEO e EPP, você já vai dizer para ele, já encaminha o dispositivo para ele dizer, olha, aqui no Estado eu não pago de falco. Por que isso é importante? Pelo mesmo motivo. Vai que tem acordo entre os Estados e ele entende que você está comprando para ativo. Então, ele vai cobrar de você o de falco porque você não precisa pagar. Então, eu acho relevante informar sim. É obrigatório? Não. Mas é importantíssimo. Não chega a ser obrigado. Ou melhor, chega a ser obrigado. Exatamente pelo fato de você não ter prejuízo nessa operação. E quando você enxerga depois, beleza, mas se você não enxergar depois, você pode ter isso aí, isso pode agregar um custo à sua operação e você pagar mais imposto do que deveria e vai onerar o seu produto no final, tá certo?